Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais um recheio especial de Páscoa para vocês. Hoje nós vamos fazer um recheio cremoso de morango para vocês estarem recheando seus ovos de Páscoa. Esse recheio dá para você rechear tanto o ovo de colher quanto o ovo trufado e também trufas, cones e bombons. Ni, posso usar esse creme para recheio de bolo? Pode sim! Durante o vídeo eu vou dar várias dicas para vocês de como utilizar esse recheio em bolo também, porque ele é maravilhoso. Para esse recheio nós vamos precisar de duas caixas de morangos frescos, eu já higienizei e já piquei. Piquei em tamanhos assim, ó, tá vendo? Não deixa muito miudinho não, esse tamanho aqui é o ideal. Nós vamos precisar também de 300 gramas de chocolate branco nobre, 3 colheres de sopa de creme de leite, 2 colheres de sopa de açúcar. Vocês vão ver que maravilha que é esse recheio rende bastante e é maravilhoso. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha e já já eu volto. Olha só, os nossos morangos lavados, higienizados e picados estão em uma panela. Nessa panela nós vamos colocar o açúcar e agora nós vamos levar esse morango com esse açúcar ao fogo. Aqui, com fogo baixo, nós vamos dar uma mexida e vamos deixar aqui sem mexer mais, tá vendo? Só uma mexidinha para misturar o açúcar com o morango e vamos deixar aqui apurando em fogo bem baixinho. Assim que começar a levantar fervura eu volto para mostrar para vocês. Olha só, já começou a ferver. Nesse momento eu venho com a colher e jogo de fora para dentro, tá vendo? Dessa forma. E vou continuar deixando aqui ferver. Assim que tiver no ponto de desligar eu volto para mostrar para vocês. Olha só, já reduziu bastante, tá vendo? Já está até meio que grudando no fundo da panela. Agora a gente vai desligar. Desligou, mexe bem e nós vamos aguardar esfriar, tá bom? Aqui a gente fez uma redução, não chegou no ponto de geleia, é só mesmo para nós fazermos esse recheio. Todo recheio você deve fazer uma redução para que ele tenha uma durabilidade maior. Quando a gente faz essa redução aqui no fogo, a gente consegue uma validade de até quatro dias, está bom? Se você colocar o morango fresco, a validade é de um, dois dias no máximo. Então é importante fazer essa redução para que você tenha um produto que dure um pouquinho mais de tempo, não é verdade? Então aqui a gente vai deixar esfriar e assim que tiver frio eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa redução de morango já está pronta. Olha que pedaçuda que fica. Agora que já está bem fria está bem fria, eu deixei esfriar aqui em temperatura ambiente mesmo, nós vamos levar esse chocolate branco no micro-ondas de 20 em 20 segundos até que ele se derreta completamente. Vamos lá? Olha só, levei esse chocolate no micro-ondas por 20 segundos, retirei, dei uma mexida, ele começou a derreter, levei por mais 20 segundos, tirei novamente, mexi, ele já estava quase derretido, coloquei mais 20 segundos no micro-ondas e ele derreteu completamente. Ah, Nhi, mas por que colocar de 20 em 20 segundos e não colocar logo um minuto? Porque se você colocar um minuto, ele vai aquecer demais e não vai ficar bacana assim, corre até o risco de queimar, tá bom? Então, o ideal é que você vá colocando no micro-ondas de 20 em 20 segundos e ir mexendo que ele derrete e fica completamente lisinho assim. Nhi, eu não tenho micro-ondas, como que eu faço? Você pode estar derretendo no banho-maria, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar toda essa redução de morango, olha isso, tem como ficar ruim? Não tem, não é verdade? E aqui nós vamos colocar também o nosso creme de leite, olha só, e agora a gente vai fazer aquela coisa terrível que é misturar esses ingredientes pra ficar aquele recheio maravilhoso, olha isso. Agora a gente vai mexer muito bem isso aqui, pra ficar completamente homogêneo e vocês vão ter um recheio incrível de morango pra vocês trufarem os seus ovos, fazer de colher, rechear os seus cores, as suas trufas e os seus bombons, olha isso. Vou mexer bem. Olha que delícia, olha, maravilhoso, não é? Então, aqui o nosso recheio já está pronto, é só deixar ele na geladeira por meia horinha e você já pode trufar os seus ovos de páscoa, fazer os seus ovos de colher, rechear as suas trufas e seus cores, tá bom? Então, agora eu vou deixar na geladeira por mais ou menos meia hora e assim que tiver um pouco mais firminho, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só o nosso recheio de morango cremoso finalizado, olha que delícia que fica pra você fazer o seu ovo de colher. Eu não levei o meu à geladeira ainda, eu deixei aqui na temperatura ambiente mesmo, pra vocês verem como que fica molinho, só que quando você levar na geladeira, ele vai adquirir uma consistência maior, tá bom? Então, se você for rechear o seu cone, a sua trufa, o seu bombom e fazer o seu ovo de colher, o ideal é que você use agora, assim, enquanto ele tiver nessa consistência, tá bom? Porque depois que ele for pra geladeira, ele vai ficar mais consistente que isso aqui. Olha que delícia! Meus amores, vocês não têm noção do sabor desse recheio que incrível que é, tá bom? A validade desse recheio é de 4 dias, mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. Vou usar essa receitinha em outra receita maravilhosa que eu vou estar postando pra vocês aqui no canal. Então, fiquem ligadinhos aí que vem receita muito boa de Páscoa pra vocês. Então, essa, meus amores, foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha, compartilhe em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fique com Deus e até a próxima receita!